Glória a Deus, queridos, a minha Bíblia está aqui aberta em Romanos 13, versículo 14. Mas revestia-vos do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, e nada de esponhais para a carne no tocante as suas concupiscências. Amados, quando recebemos a Cristo e nos batizamos nas águas, quem nos éramos na carne cessou de existir. Uma nova vida começou, santa, pela presença do Senhor e a nova natureza. Agora eu e você somos chamados a andar no Espírito, amém? 1 Pedro 2,9 diz, para nós manifestarmos as grandezas de Deus. A Bíblia mostra claramente que eu e você somos canais. Temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja do Senhor. Nós sabemos, queridos, que nessa dispensação que estamos no Espírito, não é para tentarmos o melhor de nós mesmos. Jesus disse, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Esse andar no Espírito e a liberação do perfeito é compreender que Deus quer fluir através de nós. A sua sabedoria perfeita, o seu amor, o seu poder com os sinais prodígios, maravilhas e milagres. A presença do Senhor em nós nos santifica e a presença do Senhor através de nós glorifica o Senhor. Portanto, não somos chamados a produzir o melhor da carne, que a trapo de modice. Nada religioso, humano, intelectual. Mas algo que seja com a participação do próprio Deus, o fluir do perfeito. Aquele que aperfeiçoa até mesmo nossas mensagens imperfeitas. Aquele que aperfeiçoa nossa oração e a confirma. Marcos 16.20 Nessa dispensação, somos chamados a viver na dimensão do que Deus é, do que Deus sabe, do que Deus pode e do que Deus tem. Nessa dispensação, o nosso recurso é a presença dEle. Portanto, muito conscientes dessa presença que veio habitar em nosso coração e também muito consciente dessa presença que flui através das nossas orações e da nossa voz. Sim, nós somos casa de Deus, canais da sua graça. E a espada do Espírito é a palavra que é liberada através da pregação no Espírito. Assim como Ezequiel disse, quando Deus o ordenou, Deus disse, fala com os ossos secos. E quando Ele falou, Deus confirmou. Ele disse, naquela hora não será vocês, mas será o Espírito Santo falando. Porque na verdade não fomos nós que decidimos ser porta-vozos celestiais, embaixadores, representantes de Deus. João 15.16 diz que Ele que nos chamou, nos ungiu e nos enviou. Portanto, hoje, cheios do Espírito, é o que a palavra de Deus diz. Isso é primordial, essencial como a respiração. Enchei-vos do Espírito e aí você consegue fazer tudo mais. Quando você se enche do Espírito, o Espírito está em tudo o que você faz. Até mesmo a sombra de Pedro, Deus operava para curar enfermos. Até mesmo a roupa de Paulo, lenços aventais. Me lembro uma vez que eu estava com depressão, ainda não era cristão. Isso aos 35 anos atrás ou mais, eu acho que mais de... É, em torno dos 30 anos atrás ou mais. Eu estava mal espiritualmente, com depressão. E havia um homem da igreja chamado Aparecido. E ele falou assim para mim, veste a minha jaqueta. Ele falou assim, veste a minha jaqueta. E quando eu vesti a jaqueta dele, falei, estou me sentindo melhor. Estou me sentindo em paz. Ele falou, então, é Jesus. Então, amados, é tremendo que o Senhor o unge, quanto mais nós nos humilhamos diante da sua potente mão. Quanto mais nós o buscamos com jejum, súpliques e madrugadas. Quanto mais nós nos entregamos, mais ele flui através de nossas vidas. Mais fruto na vida das pessoas também. Vai de fruto para mais fruto, para muito fruto. E o Senhor disse em João 15.8, nisto o Pai é glorificado, em que vocês deem muito fruto. Nós estamos aqui para fazer uma oração por vocês. E cremos, queridos, na liberação do Espírito. Não apenas em transmissão de informação religiosa. Nós precisamos mais do que religião e informação. Nós precisamos da unção que lhes presta todo jogo. Essa unção, ela é imprescindível, insubstituível. Essa unção, ela é essencial. Ela é realmente fundamental. É essa unção que vai desfazer os ovos do diabo da vida das pessoas. Nada menos do que isto. O mesmo Jesus que venceu na cruz, é o mesmo Jesus que vence através das nossas orações. Revestir-se do Senhor Jesus Cristo é compreender que nada menos do que Jesus pode vencer o diabo. O Senhor não nos chama para confiar nele, mas nos dá o dom da fé, a presença. Segundo a Coríntios 4.13, diz que o Espírito de fé habita em nós. A Bíblia diz, em Gálatas 2.20, que eu vivo agora na fé do Filho. Que é, não eu tentando crer em Jesus, mas Jesus dando a fé dele para que eu consiga confiar. É um dom extraordinário, essencial e perfeito. E esta fé que vem do Senhor não falha. Esta fé, diz Romano 5.1 e 2, nos conecta a toda graça. Portanto, porque temos uma fé perfeita, uma presença perfeita, uma nova natureza, quando nós oramos, tudo aquilo que é imperfeito não tem resistência. Derrete como um sorrisão. Tudo que o diabo faz é imperfeito, toda ferramenta é imperfeita. E o perfeito está conosco, o maior é aquele que está conosco que aquele que está no mundo. Portanto, quando nós oramos, a lei do Espírito de vida é muito superior à lei do pecado da morte. A unção que está em nós é muito maior que qualquer doença, qualquer dívida, qualquer desemprego, qualquer angústia. Sabe, ela é maior que qualquer vício, qualquer cegueira espiritual. A unção que está em nós é maior que o planeta Terra. E dá conta com grande facilidade. Porque Deus nos deu um espírito que, o mesmo que o tirou do túmulo, de excelência. Há em nós uma eficácia para o bem. Quando nós oramos, o próprio Deus se envolve e participa. Como poderá Satanás resistir ao próprio Deus? Não tem como. As trevas estão ali até que a luz apareça. E quando a luz acende a luz de um quarto, as trevas não tem outra escolha a não ser sumir. Assim, o mal que está desde a queridão e Eva não pode ser destruído por religião, por fé humana, por boas obras humanas. A única coisa que destrói esse jugo, esse cativeiro da doença, da dívida, da angústia, da depressão, do pecado, do vício, é a unção do Senhor pela sua presença. E somos chamados a liberar a sua presença. Essa é a nossa expectativa. Quando nós estamos falando, nós não temos uma expectativa de transmitir informações a respeito de Cristo. Nós não somos daqueles que ficam falando sobre ou contando historinhas a respeito. Nós somos chamados a liberar a presença, não é? Porque aquele que anda na presença e se relaciona com Deus, é transformado e libera a presença de Deus. Há uma diferença entre você liberar a presença de Deus e você ficar falando sobre Deus. Então, a religião fica tentando representar a Deus na carne. Mas eu e você temos a presença liberada. Ou seja, quando nós oramos, o próprio Deus participa, se move e conserta. Tanto Deus, quando nos salvou, quanto nós, à medida que temos a nossa mente renovada, temos expectativa de resultados. Nós não oramos por orar, nós oramos porque nós movemos o reino espiritual. Deus muda as moléculas, a atmosfera, Deus envia anjos. Deus realmente faz a sua obra. E o que nós somos chamados a manifestar as grandezas de Deus é algo natural. Assim como o espinheiro da espinho e uma macieira da maçã, nós somos chamados para as boas obras. Isso é o natural. Quando nós orarmos, certamente as pessoas serão curadas, libertas, prosperarão. Certamente, quando nós orarmos, os lares serão restaurados. Desde que as pessoas que estão recebendo oração, tenham essa mesma expectativa, essa mesma fé. Quando conecta os dois pontos, os dois extremos ali. Quem está orando e quem está recebendo a oração. Se você crer que recebe, eu creio que ministro. Deus disse em Mateus 18, 18, que nada será impossível. Eu quero orar com você e liberar aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque Deus começou em você uma boa obra. A Bíblia diz que aquele que começou em nós a boa obra, vai aperfeiçoando o dia a dia. Ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E neste momento profético, eu estou aqui para reunir a minha fé com a sua. E declarar sobre a sua vida a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Temos sido ungidos e enviados por Deus para dar boas notícias. Que ao cativo pode ser liberto. Os lares podem ser reconstruídos. Estamos aqui para informar você que Jesus na cruz tem perdão para os seus pecados. E poder para você vencer a carne e o mundo do diabo. Essa presença gloriosa, ela é bendita. Ela é fiel. Essa presença gloriosa, ela se manifesta. E é muito previsível, sabe? O Senhor, Ele não muda. Deus é imutável. Ele é um Deus que é o mesmo ontem e hoje eternamente. Você quer conhecer Jesus, lê-nos evangelhos. Por onde Ele passava, Ele curava os enfermos, libertava os cativos, prosperava os endividados, levava os pecadores ao arrependimento, restaurava as vidas. E este mesmo poder está em nossa vida. Quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. E neste momento estamos felizes na expectativa saudável de liberar Deus sobre a sua vida. Não é maravilhoso ser carnal, coberto com o sangue de Jesus? Não é maravilhoso saber que podemos liberar Deus sobre a vida das pessoas? Para que Deus se mova e toque em áreas e ajude essa pessoa? Sim, nós fomos ungidos para boas obras. Nós somos realmente capacitados para fazer o bem. O Senhor que está em nós é poderoso. Muito maior do que qualquer obra inútil e vã de Satanás. Obra estéreo e inútil de Satanás. Porque eu e você somos corpo de Cristo. Somos bem-aventurados. E essa presença, ela é desejosa de tocar vidas. O Senhor não quer que fiquemos falando dele para as pessoas. O Senhor diz, me dá passagem. Eu quero fluir agora, aqui e agora. Eu quero tocar vidas aqui e agora. O Senhor não quer que nós fiquemos contando historinhas do que aconteceu lá em Mateus, Marcos, Lucas e João apenas. Falando de Zaqueu, do Gadareno. O Senhor quer que nós possamos manifestar o seu reino. A Bíblia diz que toda criação geme ardentemente, esperando as manifestações que vêm através dos filhos de Deus. Paulo em 1 Coríntios diz, eu vou até vocês, mas não com sabedoria e eloquência humana, mas sim na demonstração do Espírito. E lá em Romanos 15, 19 e 20, ele diz, olha, eu ganhei a Ásia por força de sinais, prodígios, maravilhas e milagres. E neste momento nós estamos em uma atmosfera de milagres. Neste momento nós estamos em uma atmosfera onde Deus vai transferir os bons para a sua vida, avivamento. Onde algo de Deus será presenteado a você. Bem-aventurado você, Mateus 18, 18 e 2, que dois ligarem. Então esse é um momento profético que Deus alinhou antes da fundação do mundo para que nós sejamos aperfeiçoados. O diabo não pode impedir. Essa doença que está no seu corpo não tem escolha senão ser destruída e sair. As dívidas não podem continuar na sua vida porque você é canal de provisão para as nações. Nós precisamos de milhões de dólares para ganhar as nações e quem Deus vai prosperar. A herança é dos filhos, certo? Não dos cachorrinhos. Portanto você está fadado a ser próspero, saudável e cheio do Espírito Santo porque Deus quis. Porque Deus decidiu e Ele está fazendo. Como diz Isaías 43, 13, operando o Senhor quem impedirá. Demos claramente para onde Deus está nos conduzindo. Não é um enigma nem um ponto de interrogação. Xerimeis 29, 11 diz que Ele quer nos dar um final feliz. Sabemos claramente que Deus está nos conduzindo a santidade, a paz, a alegria, o amor, a generosidade. O Senhor está nos conduzindo para sermos capacitados para as boas obras, para impor a mão sobre os enfermos, eles serem curados, eles serem cheios do Espírito Santo e falarem em línguas celestiais. A presença do Senhor tem propósito e esse propósito não é um enigma, não é um ponto de interrogação. Esse propósito está muito claro. Quando nós nos reunimos, Deus tem propósitos e Ele torna isso muito claro para nós. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem revelar primeiro os seus servos, os profetas. E Ele tem revelado a nós que quando nós orarmos, vidas serão restauradas. E a tua fé está crescendo, não desanime, persevere. Porque quando nós orarmos agora, essa doença no seu corpo, que já foi julgada na cruz do Calvário, como obrigada a sair, essa dor no seu corpo, na sua alma, essa depressão, essa obra maligna no seu lar, esses demônios que estão tentando contra a sua família, toda essa obra contrária, que está tentando contra os seus negócios, suas finanças e tentando em vão, elas se dissolvem como um sonrisal. Elas são tão frágeis. O diabo, ele é definitivamente derrotado, derrotado para sempre. O diabo, ele não tem a menor chance contra esse espírito que está em nós. Não fosse o Senhor conosco, o diabo passaria por cima de nós como um trator. Sabe aqueles tratores que vão amassando o piche quando vão fazendo asfalto? Se Deus não fosse conosco, o diabo nos engoliria vivos, nos tragaria. Mas a luz do Senhor em nós o impede disto, porque o Senhor nos cerca com o seu fogo. E Lucas 10, 19 diz que todo o poder das trevas não nos fará dano algum, nem nos tocará. Diz primeiro João. Portanto, nós temos agora a condição de orar com expectativa. Eu falei tudo isso para gerar em você essa expectativa. Porque certa feita, dois cegos chegaram a Jesus e Jesus não falou nada. Nada. Entrou dentro de casa e começou a pregar o evangelho. Aí Jesus perguntou, vocês creem que eu possa curar vocês? Eles disseram, eu creio. Ele disse, então seja feito conforme a sua fé. Essa fé, que diz Romanos 10, 17, que desperta através da pregação. A pregação, ela desperta a fé e a oração, ela libera o espírito. E neste momento, Deus abençoe a tua irmã também, tá, Elaine, que tá na live, né? Deus abençoe a tua irmã e todos vocês que estão na live aí. Nós vamos orar agora, queridos. E eu quero dizer para você que Deus vai desembaçar a sua vista, se você crer. Você vai enxergar bem ao longe. Visão 20 e 20, tá? Problemas de audição, problemas de coração, pulmão. Nós somos chamados para exercer vingança. A vingança contra a doença que Jesus já destruiu na cruz do Calvário, que teima permanecer no seu corpo. Vingança contra a falta de pão, contra a escassez, contra os efeitos da queda. Vingança contra o vício, a depressão, o pecado, a fraqueza, os demônios que colocam contenda neste lar. Nós temos poder para arrancar isto. Nós temos poder para destruir e queimar isto. A nós foi concedido poder para destruir os robes do diabo. Não é para alisar ou para suplicar ou para melhorar. Nós fomos ungidos para destruir as obras do diabo. Atos 10, 38. Nós fomos ungidos para destruir as obras do diabo. E é o que vamos fazer agora, sem piedade, sem dó. Não teremos misericórdia nenhuma desta doença que está no seu corpo. Não teremos misericórdia nenhuma destes demônios e de tudo o que eles lutaram para colocar na sua vida dívida, na sua família destruição. O diabo está frágil, como Golias diante de Davi. Ele é um circunciso, não tem aliança, porque Deus não está com o faraó, Deus está com o Moisés, Deus não está com essa doença, Deus está com a nossa oração. Deus não está com esses demônios fracassados, Deus está conosco. Por isso, nós temos condição. Nós fomos ungidos, não para tentar ver-se quem sabe, nós fomos ungidos para produzir fruto para a glória do Senhor. Frutos que deixam as pessoas de boca aberta. Nós estamos aqui para impressionar o mundo. Daqui a pouco vem a Rede Globo, daqui a pouco vem os canais entrevistando a igreja. Que sabedoria é essa? Que poder é este? O mundo vai ficar maravilhado, impactado com a igreja que vai ser arrebatada. O mundo vai querer saber que sabedoria e que poder é este. Ao invés de a igreja ficar se misturando com o mundo, a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que vai impactar, impressionar. E o mundo ficará boca e aberto com a sabedoria, com o poder e os sinais que Deus vai produzir através de nossas vidas. Coisa que a medicina não produz, que a feitiçaria não produz, obras tão grandes que serão evidentes que foi produzido pelo Senhor. Não é um milagrinho, não é uma curinha, não. É algo extraordinário. O que Deus faz. Deus abençoe, Eve em Andrade. Nós vamos orar agora. Mas vamos orar com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11,6 Eu estou indo agora para um casamento, mas antes de ir eu falei, eu vou gravar uma oração com os meus irmãos. Porque todos os dias temos batalhas, né? Então Jesus tem o pão nosso de cada dia. Não podemos ficar um dia sem ministrar uns aos outros. Não podemos... Na igreja primitiva eles se reuniam todos os dias. Todos os dias eles se reuniam. E nós precisamos estar assim, nessa atmosfera celestial. Para arrebentar essa atmosfera carnal, sensual. Essa atmosfera de crise, de coronavírus, de enfermidade, de depressão. Essa atmosfera, ela é invadida pela atmosfera celestial. E como diz Ezequiel 47,7 Por onde quer que o rio de Deus passa, tudo viverá. Eu vou unir a minha fé com a sua agora. A Bíblia diz, em Mateus 18,18 O que dois de vocês concordar será feito. Distância não é barreira. Una a sua fé com a minha agora. Cobre-se com o sangue de Jesus. Peça perdão dos seus pecados. Decida perdoar a todos pela fé. Independente do que você está sentindo, perdoe a todos para que não ache impedimento. E o manse e o neia, essa pedra, vai se dissolver como um sonrisal. Eu tenho poder para destruir essa pedra na sua vesícula. E eu vou manifestar esse poder agora, Zinéia. Você vai testemunhar. Você vai testemunhar que Jesus tocou na sua vesícula. E te deu uma vesícula nova. Pai, em nome de Jesus Cristo, toda a enfermidade foi julgada no Calvário e está consumado. Sobre essa pedra, lançaremos o Está Escrito. Lançaremos o Assim Diz o Senhor. E neste momento eu uno a minha fé com essa pessoa enferma e digo, enfermidade, você não pode permanecer. Porque eu tenho ordens de Deus. Sou enviado de Deus e representante do Senhor. Para declarar o seu fim, saia, se for físico, emocional e espiritual. Pai, fecha as brechas com teu sangue. E aonde houver dor, desapareça as dores. Aonde houver falta, eu declaro doze cestos cheios. Aonde houver angústia, depressão, eu sopro teu xalão, a tua alegria. Essa pessoa agora vai ser invadida por uma alegria, uma paz celestial. Força e ânimo para buscar o Senhor, para estar no meio de pessoas cheias de Espírito Santo. Um coração que te teme, um coração preparado para o arrebatamento. Vestes brancas e azeite transbordando. Neste momento eu declaro, Senhor, essas pessoas livres de toda a obra de Satanás. Porque o Senhor me ungiu para isto. E eu digo, seja livre agora desta enfermidade. Seja livre dessas dores e de todo o cativeiro que Satanás te colocou. Eu quebro as cadeias. O mais valente fala através da nossa voz, Pai. Junto com a minha voz está o teu Espírito confirmando 100% em nome de Jesus. Senhor, né? Você tem sentido dores na região aqui da vesícula quando você aperta assim? Quando você coloca a mão, se você sente dores e desconforto, faça o teste aí. Deus te visitou, Zioné. Deus te visitou, tá? Você vai testemunhar, viu? Sim, teu avô está curado do infarto. Deus dá um novo coração para teu avô e prolonga a vida dele agora. 100% em nome de Jesus. Queridos, milagres aconteceram enquanto nós orarmos. Na sequência, você vai perceber isto. Que não foi só cura, só libertação. Deus operou em seu Espírito, em sua alma e em sua família. Portanto, comece a louvar e agradecer o Senhor. Porque ele nos visitou. A unção de Deus está aqui. Algo aconteceu. Você vai se dar conta disso na sequência. Porque quando nós oramos, nós manifestamos o Espírito de Deus. Quando nós oramos, algo sempre acontece. Porque Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Ele acredita naquilo que ele nos envia. Ele diz, imporão a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que pede, recebe. Mateus 7, 7. Portanto, há a sua filha, né? Mas, converse com ela, põe a mão sobre a vesícula dela. Tá bom, Zioné? Deus visita de perto e de longe. Quando Jairo estava perto de Jesus, Jesus falou e o homem que estava lá longe. Eu já orei para uma pessoa no Japão e ela foi curada. Então, não tem distância, tá bom? A tua filha, Gabriela, sentia dores, sabe, Zioné? Porque Jesus já curou a vesícula dela. Amados, que Deus abençoe vocês. Estou indo para um casamento. E que essa unção de cura não seja apenas para a sua cura. Ontem, Deus falou comigo, para uma irmã lá nos Estados Unidos. Eu não estou apenas te curando. No momento que eu te curo, há unção, rios fluem do seu ventre. Agora eu vou curar enfermos através de você. Deus falou com ela. Então, quando a unção toca as suas finanças, quem andar com você vai prosperar. Quando a unção toca a tua saúde, as pessoas que andarem com você serão curadas. Através da sua sombra, do seu aperto de mão, elas serão curadas. Porque aquilo que Deus faz em você, Ele faz através de você. Rios fluirão do seu ventre. Naquilo que você vence, você passa a ser professor naquilo. Na área em que Deus te toca, naquela área, Deus vai tocar outras pessoas também. Tá bom? Assim como Deus me libertou da depressão para sempre, nunca mais tive depressão, aqueles que eu oro, recebem paz, salão, que nem aquela irmã falou ontem, na live que eu fiz no YouTube. Passou de eu sentir uma alegria aqui agora, uma paz? Ela falou, ninguém pôde me ajudar, eu estava aqui nessa cama. Quando você orou, pastor, estralou aqui, pastor. Eu estou conseguindo andar, só que eu estou com medo de cair. Eu falei, não tenha medo. Entende? Deus abençoe, queridos, você que participou dessa live. Estou saindo para ir para o casamento. E que Jesus te abençoe, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. Receive agora. the anointing of the Holy Spirit. From your head to your toes, be free. Be healthy. Be wealthy. Be full of the Holy Spirit. Receive a new gifts. Receive the fire of the Holy Spirit that's touching your life. Receive right now the blessing of God. The shine of God. Shining, shine, shine. The light of God is shining. The light of God is shining in your life and through your life. God is spoken through your church. Here and now, Father. You have spoken here. Deus tem falado, amados. Se você puder, ouça novamente esses breves momentos que tivemos aqui. Eu não sei quantos minutos foram. Eu acho que uns 15 minutos, né? ouça novamente e passe para alguém que está doente ou enfermo, angustiado porque essa unção é muito grande em nome de Jesus. Deus abençoe a Sandra, a Lisete, a Marlene, a Maria Santo, a Arlana, a Elane, a Zineia. Deus abençoe a todos vocês que entraram ou que vão entrar ainda nessa live depois que ela estiver pronta aqui. Deus abençoe.